Olá, bailarinas! Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje nós vamos seguir com as sugestões que vocês deram durante a semana das músicas, né, que a gente vai usar durante a aula. Hoje a música é muito gostosa e particularmente gosto muito dela. É uma música suave, gostosa de ouvir, gostosa de dançar. Ela me remete a muitos momentos bons, então eu espero que vocês também gostem dessa sugestão que foi dada por uma colega de vocês. E como é uma música suave, gostosa de dançar, gostosa de ouvir e de relaxar, nós vamos fazer um alongamento dançado, tá bom? E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês consigam fazer, tá? Vai ser muito gostoso. Vamos lá? Tira a cabeça. Certo. Do lado. Ombro. Pra frente. Vente cada vez. Agora a gente vai buscar do lado. E siga a ombro. Desceu. Desceu. Mão na cintura. Outro lado. Mão na cintura. Mão na cintura. Deixa o corpo bem cairzinho do lado. Agora eu vou pra frente. Pisa bem longe. Bem longe. A outra perna. A outra perna. A outra perna. A outra perna. Respira. 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 Aí. Muito bem. Aí. Muito bem. Mais uma vez. Sintam a música vindo de dentro pra fora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando as sugestões de vocês. É muito importante. Ai. Do you wanna dance? Beijo, bailarinas. Beijo, bailarinas. Beijo. Tchau.